Distrito Federal de Karatê de Rondônia, Distrito Federal de Rondônia, Distrito Federal de Rondônia! De 6 a 9 de setembro aconteceu em Brasília o 25º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, onde centenas de atletas de todos os estados brasileiros, além de países convidados, estiveram presentes. A FECIR, Federação de Karatê de Rondônia, obteve ótimos resultados e ficou em quarto lugar no ranking. Em 2013, conseguimos levar 76 atletas. Fomos vice-campeões gerais, só perdendo para o estado do Ceará, que foi na casa deles. Esse ano só levamos 39 atletas e ficamos em quarto lugar, mais três medalhas, seria vice-campeão geral do país de 26 federações. Quer dizer, só está faltando um pouco mais de apoio para a gente conseguir trazer esse grande resultado para a Rondônia. Algumas mudanças nas regras do campeonato vieram para somar com os atletas. Dentre elas, a presença de um técnico, auxiliando na área de competição. O campeonato brasileiro que está acontecendo hoje em Brasília é um dos maiores eventos de Karatê que acontece em todo o país. Esse é o 25º campeonato. E uma novidade do campeonato, em Brasília, temos duas. A primeira, temos a participação de alguns países convidados. E a segunda, que hoje nós, como tempos, podemos estar presentes dentro da área, podemos instruir e auxiliar nossos atletas com a iniciação. O campeonato nacional para os atletas significa o máximo que eles podem conseguir dentro de competição no país. Porque hoje, temos os campeonatos estaduais, os atletas campeões são convocados para poder estar aqui hoje nesse evento máximo de grande nível técnico que acontece todos os anos. O campeonato está sendo sediado pela Federação Kandanga de Karatê Interestinos, que é a época de Brasília, junto com a Federação Brasileira de Karatê. O estado de Rondônia foi muito bem representado por várias cidades, né? Vilhena, Ariquemes, Solim de Moura, Colorado, Alvorada, enfim. E o resultado está sendo, assim, sensacional até o momento. A Academia Pequeno Dragão, mais uma vez, contribuiu para o ótimo resultado da Federação, tendo 100% de aproveitamento dos atletas. Foi considerado um dos melhores campeonatos já realizados pela CBKI. É um campeonato muito técnico, com grande participação, 1.678 atletas, Brasil e mais 15 países participantes, que na verdade foi um Open Internacional. Foi um grande prazer. O prazer melhor ainda foi levar 9 atletas, sendo 7 de Rolim de Moura e 2 da equipe de Vilhena, e voltar 100% premiado. 7 atletas conquistando 14 medalhas. Foi tudo de bom. Eu me surpreendeu, achei que não ganharíamos tantas medalhas, mas eu vi que ainda temos potencial demais. Os veteranos em campeonato brasileiro, Davidson e Isabela, também fizeram dever de casa. Esse já é meu quinto campeonato brasileiro, que já vem participando. Infelizmente, dessa vez no individual não deu certo, mas agora treinar muito para o próximo. Mas já no domingo, já foi muito bom para eu ir no revezamento com meu parceiro Igor. A gente foi campeão no comitê para o revezamento. Fui selecionado pela CBKI, Confederação Brasileira de Karatê, para participar de um Open Internacional, onde eu fui campeão e trouxe mais uma medalha para o Brasil. E eu quero agradecer o empresário Olímpico da Central Modas, que já vem patrocinando há 8 anos consecutivos em campeonatos em níveis estaduais, nacionais e até internacionais. Graças a Deus e a Casa Esporte, Donalva Sir Vargas, eu consegui estar participando de meu terceiro campeonato brasileiro, sendo o segundo que ela me ajudou a estar disputando. E estar participando de um brasileiro, seja a sua primeira, seja a sua décima vez, é sempre uma emoção muito grande, porque é sempre novos desafios, cada vez mais difícil a disputa, cada vez atletas melhores na competição. Então é uma emoção muito grande. Eu, graças a Deus, tive aí uma colocação de segundo lugar em Catar Individual e primeiro lugar no Open Internacional. Feliz com o resultado? Demais. E os atletas estreantes na competição também não deixaram a desejar. Eu nunca tinha participado de uma competição a nível nacional, foi a primeira vez. Assim, é bem diferente do que eu imaginava. A gente vai daqui pensando mil coisas. Eu cheguei lá achando que não iria ter tantos atletas assim na categoria, né? Pela dificuldade que é você conseguir fazer uma viagem pelos cursos que você tem. Eu não sou uma atleta patrocinada, né? Então, assim, quando eu cheguei lá, havia quantidade de atletas que tinham competindo, eu me surpreendi realmente. O nervosismo aumenta um pouco. A pressão também, né? Mas eu estou muito feliz por ter conseguido executar bem meu Catar, ter conseguido primeiro lugar nessa categoria, né? Nós somos pessoas normais aqui, né? Eu trabalho, tenho a minha casa e a gente tenta conciliar trabalho e treino, né? A gente se dedica bastante. O Sansei também ajuda muito a gente fazendo treinos personalizados. Consegui sair um pouco melhor do que eu esperava e, com certeza, consegui controlar minhas fortes emoções e consegui me sair bem. Apesar de eu ter largado as minhas tecnologias para me se dedicar mais ao campeonato. Eu trouxe medalha da 1517 da vermelha laranja. Trouxe um ouro em Catar individual. Trouxe um ouro em revezamento com meu parceiro Davidson Gouveia. E trouxe uma prata no comitê individual. E agora a expectativa para o próximo campeonato aumenta? Aumenta, com certeza, né? Vários treinos. É uma emoção muito grande porque fora do estado eu nunca tinha saído. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi muito bom, muito legal. E assim, eu trouxe uma medalha de bronze. Fiquei entre as quatro melhores na minha categoria e foi muito bom. Vai participar de outro, sem dúvida. Se Deus permitir, sim. Irei. E você não foi sozinha, né? Sua irmã também participou e trouxe bons resultados. Sim, a minha irmã também participou junto comigo e ela trouxe duas medalhas. Uma em Catar e uma em comitê. A Academia Pequeno Dragão de Vilhena também teve os seus representantes. A Vilhena foi muito bem. Foi a minha sobrinha, a Sensei Bruna, e o aluno dela, a Vinícius. Sendo que a Bruna trouxe bronze no revezamento internacional, no Open Internacional. E o Vinícius, que conseguiu dois bronze em Catar e em comitê. Um grande defeito, porque afinal de contas o Vinícius foi o primeiro do Campeonato Brasileiro dele. E Gislaine, e você? Qual foi a emoção de ser medalhista no Campeonato Brasileiro?